Oi, eu sou o Arthur Alencar e tô aqui pra falar do capítulo 1002 de One Piece. Nesse capítulo a gente teve a continuação da luta que foi iniciada no capítulo passado, ou melhor, no capítulo 1000, né? Mas se a gente começar a falar sobre, deixa aí o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação. Sério, gente, faltou 6 inscritos pra gente conseguir finalmente bater a meta de 200 inscritos, então... Você aí que tá assistindo e não é inscrito ainda, se inscreva, você vai me fazer muito feliz, ok? Então, de tudo isso, vamos pra análise. Antes de começar, gente, é só falar que como é de costume aqui no canal, e como é um capítulo de luta, eu não vou ficar aqui comentando cada golpe que foi dado, porque acho que senão seria interessante. Os inscritos mais antigos já devem estar acostumados, porque esse já é costume aqui no canal, que eu não fico aqui comentando cada golpe que foi dado, porque acho que seria muito maçante, ninguém ia querer ver isso, então... Eu seleciono só aquelas coisas que acho que valem mais apenas comentar, e comento. A primeira delas é, apesar de todo mundo ter dado um golpe no Kaido nesse capítulo, quer dizer, menos o Zoro, né? Porque ele errou o dele. O do Killer foi o que mais me surpreendeu, porque eu sou um dos que estavam subestimando o Killer, eu tava me perguntando quando a luta começou, eu tava me perguntando o que ele tava fazendo aí. Mas parece que o cara, de fato, conseguiu causar algum dano no Kaido. Na verdade, aquele golpe dele no capítulo passado, que eu tava me perguntando se deu dano ou não, eu acho que deve ter dado, né? Porque deu nesse momento aí o dano. Ele tava com a pele mais dura por causa das escamas. Resulta porque no capítulo passado a gente não chegou a ver o corte, mas nesse caso aí a gente viu o Kaido gritando, né? Então deu dano de qualquer forma. E esse negócio das lâminas dele crescerem demais e conseguirem até atravessar o Kaido, eu acho que, gente, isso aí foi só um meio de o Oda ilustrar esse golpe do Killer, né? E as lâminas não devem ter crescido, não devem ter atravessado o Kaido nesse momento. Acho que isso aí foi só uma forma de ilustrar, mas pode ter confundido aí algumas pessoas. E também não tenho certeza, isso aí acaba de ter crescido de verdade, mas eu acho que não. Outra coisa que eu queria muito comentar aqui, gente, na verdade o que eu mais queria comentar era essa parte do Zoro lançando o ataque dele. Ok, ele errou o ataque, mas não era nem isso que eu queria comentar, é porque eu fiquei me perguntando se o Zoro conseguiria usar esse ataque aí nesse mesmo nível com as outras espadas dele, assim capaz de cortar até o chifre dessa caveirona. Porque eu sempre gostei dessa ideia de que, mesmo que o indivíduo aí em One Piece, sua espada cheia aí de One Piece, mesmo que ele usasse uma espada muito fodona de classe especial, tipo o A do Itimonji ou sei lá, o Diaba Quadro, esqueci o nome dessas merda aí, isso não necessariamente vai ser dele mais forte, porque dependia da habilidade dele. Agora o Zoro recebeu uma espada que de fato deixa ele mais forte, porque a espada é especial. Eu vejo muita gente com muito hype na Ema, dizendo que o Zoro vai aprender a despertar o poder dela aí nessa luta, mas eu sou o contrário, eu tô com muito mais hype nas outras duas espadas que foram esquecidas. O que eu não gosto muito da ideia é de o Zoro ter uma espada especial e as outras duas serem menos especiais, até porque ele é um espadachim do estilo Santoril, né, ele usa três espadas. Então acho que ter uma espada que é muito mais especial que as outras poderia até atrapalhar, né, além de não ser muito legal, porque ele usa três. Então eu tô esperando em algum momento as outras duas espadas se tornarem tão especiais quanto a Ema, que talvez até no mesmo momento em que ele desperte todo o poder da Ema, ele também vai despertar o poder das outras duas espadas. Não sei se é exatamente despertar no caso das outras duas espadas, já que elas não são assim tão especiais, mas torná-las especiais, porque eu não entendi direito o que faz da Ema especial. Foi o Odin? Foi o fato de o Odin ter usado aquela espada que tornou ela especial ou ela já foi forjada especial? Porque aí no caso não tem o que fazer com as outras duas, né? No caso eu acho que deve ter sido, no caso da Ema, ela é especial porque ela foi forjada sim, né, então... Eu tô até pensando aqui no modo de fazer as outras duas espadas tão especiais quanto a Ema. Acho que seria quando ele transformar elas em lâminas negras, né? Quando todas as três espadas forem lâminas negras, todas elas vão estar ali mais ou menos no mesmo nível. Ok, alguma pode ser mais forte do que a outra, mas... Pelo menos que as três consigam se equiparar pra não ficar essa coisa discrepante de uma espada pra outra, né? Acho que seria uma coisa muito legal aí disso acontecer, o Zoro, nessa luta bem aí, transformar todas as três espadas dele em lâminas negras. Falando nos Yonkos, o Yonkos que mais deu trabalho nessa luta bem aí foi a Big Mon, porque ela conseguiu acertar um golpe em cada um dos inimigos. Inclusive no Luffy, mas no caso do Luffy, né, não fez efeito porque era um raio. No caso do Kaido, gente, ele só conseguiu acertar um golpe em uma pessoa que foi no Luffy, e ok, causou dano no Luffy, mas não parou o menino. É mais uma vez, gente, essa fruta do Kaido tá se mostrando uma grande decepção pra mim, porque pensem bem, o Kaido nunca derrotou um inimigo usando essa fruta. Ele sempre começa a luta nessa forma dragão, depois volta pra forma humana, e aí vence. Foi assim na luta contra o Luffy, na primeira vez, foi assim contra o Oden, foi assim contra os Banhas Vermelhas, então quando é que a gente vai ver essa fruta derrotando um inimigo de verdade? Porque, será que é porque ele fica mais lento nessa forma, aí fica mais difícil de desviar dos ataques, de acertar os outros inimigos? Se for assim, então ele é só um grande alvo fácil de acertar, então essa fruta aí, do dragão, ou melhor, do peixe, não é uma grande vantagem. Estou até esperando em algum momento ele mostrar a forma híbrida dele, né, se bem que se ele não mostrou até agora, é capaz dele nem ter uma forma híbrida, né, Essa fruta do peixe não tem uma forma híbrida. Eu acharia mais legal que mostrasse a forma híbrida, porque, por enquanto, essa fruta do dragão, não estou colocando muito hype nela, pra mim ela é uma grande decepção. Ok, ele levantou a ilha inteira com uma porra da fruta, mas eu estou esperando ele derrotar um inimigo com ela, isso que é o que eu gostaria de ver de verdade. Minha nota pra esse capítulo é 9,1. Ok, esse capítulo foi com ritmo frenético, exatamente como eu estava esperando que fosse. E como a gente teve um capítulo assim, de ritmo frenético, logo no comecinho da luta, a gente acha que a gente pode ter vários capítulos dessa luta, exatamente desse jeito aí. Ok, não todos, a gente pode parar um momento aí pra ter um momento de diálogo, talvez o Kaido conte a história dele. Sei lá, foi assim ali entre Kaido e Big Mom, enfim. Mas, de qualquer forma, eu espero que, como já começou assim, a maioria dessa luta aí, a maioria dos capítulos que vai mostrar essa luta vão ser desse ritmo frenético, que é exatamente do jeito que eu gosto, porque pra mim é um bom capítulo de luta, um capítulo com vários golpes, um golpe atrás do outro e com poucos diálogos, porque muito diálogo atrapalha a nossa imersão na batalha. E quando é pouco diálogo, a gente vai lendo tudo rapidinho e dá a ideia de que a luta também foi rápida, né? Mas, de qualquer forma, eu tô esperando, sei lá, daqui a um ou dois capítulos, que volte lá pra baixo, pra mostrar as lutas lá de baixo, porque além de ser tradição em One Piece, ninguém espera que a luta principal seja terminada primeiro, né? A luta principal tem que ser o clímax, então, em algum momento a gente vai ter que voltar lá pra baixo, depois voltar lá pra cima, e assim a luta vai ser encerrada. Acho que ninguém espera que elas já sejam encerradas aí nos próximos capítulos, acho que ainda vai demorar um pouquinho, porque vai mostrar as outras lutas lá de baixo. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Deixa aí nos comentários o que você achou desse capítulo, o que você acha que vai acontecer nos próximos. Também deixa o seu like, se inscreve no canal, por favor, pra gente bater a meta de 200 inscritos. E ative o sininho da notificação, o sininho é muito importante, então, por favor, não se esqueça de ativar, porque aí você vai se inscrever e não vai adiantar de nada, né? Porque você não vai receber as notificações, você não vai saber quando sair vídeo aqui no canal. E além de One Piece, eu também analiso muitos outros mangás e o anime de Attack on Titan também. E às vezes eu faço um vídeo mais diferenciado aqui quando eu tenho tempo e quando eu tenho ideias. Hoje à noite vai sair o vídeo de Boku no Hero e amanhã vai sair o de Black Clover, então fiquem ligados e ativem a porra do sininho pra vocês receberem a porra da notificação, beleza? Tchau, um beijo, até a próxima!